E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu morreria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia, sou bem como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu morreria muito mais feliz O que eu falei era meu amor, nem sequer além do que eu falei E nunca me pedisse por favor, mas não dissesse tudo de uma vez E perguntou de novo no sorriso o que é preciso para ser feliz Pensar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sou bem como Jesus E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu morreria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia, sou bem como Jesus E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu morreria muito mais feliz E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu morreria muito mais feliz E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu morreria muito mais feliz E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu morreria muito mais feliz Obrigado.